Faz algum tempo que a vida tá complicada, anda assim desarrumada, meio fora de lugar. O Alto Alegre não tem oportunidade, na verdade nosso pão tá tão difícil de ganhar. No tempo dele tudo era bem diferente, o Alto Alegre andava pra frente, sempre estava a melhorar. E é por isso que a gente não esquece, e sabendo que ele merece, pegue pra ele voltar. Fufuca tá voltando, o quinze chegou, é competente, experiente, se ele já provou. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. Fufuca tá voltando, o quinze chegou, é competente, experiente, se ele já provou. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. Já foi prefeito, atestado e aprovado, o Fufuca agora tá muito mais preparado. A gente já sabe de cor, o que era bom e ainda ficou muito melhor. Ele tem garra, coragem e sabe trabalhar, o Alto Alegre com Fufuca vai voltar a brilhar. Primeiro em Altamira e Alzilândia gritou, volta Fufuca que o povo te chamou. Morada nova, roça grande, nova linda também, pedem Fufuca de novo pro nosso bem. Fufuca tá voltando, o quinze chegou, é competente, experiente, se ele já provou. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. O alto Alegre agora diz, quero o Fufuca de novo, o quinze chegou, é competente, experiente, se ele já provou. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. Ele conhece cada palmo do caminho, tem o jeito certo de pôr tudo no lugar. Será de novo o prefeito competente, o que ele começa ele tem que terminar. O alto Alegre agora diz, quero o Fufuca de novo, com ele a vida do povo vai melhorar. O alto Alegre agora diz, quero o Fufuca de novo, com ele a vida do povo vai melhorar. Fufuca tá voltando, o quinze chegou, é competente, experiente, se ele já provou. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. Quero o Fufuca de novo e quero, quero mais, pro bem do povo ele fez e ele faz. Bom pro povo é o quinze de novo, bom pro povo é o quinze de novo, bom pro povo é o quinze de novo. Bom pro povo é o quinze de novo. O alto Alegre agora diz, quero o Fufuca de novo, com ele a vida do povo vai melhorar. Alegre agora diz,決定. Bem pro povo é o quão, com ele a vida do povo que quer step Antioquia. Alegre agora diz, quero o Fufuca de novo, com ele a vida do povo vai melhorar. Com ele a vida do povo vai melhorar. Com ele a vida do povo vai melhorar. Com ele o crescimento do mundo vai melhorar. Legenda Adriana Zanotto